Olá, meu nome é Juliana e hoje a gente vai conhecer o Candide Eletricidade DEM, que é esse daqui. Então a gente vai ver como que ele é escrito, como ele surgiu e onde ele é usado. Ele é usado em uma infinidade de produtos, principalmente produtos eletrônicos, né? Então vamos lá. O Candide DEM de Eletricidade é esse daqui. Ele é formado por duas partes, essa parte de cima e essa parte de baixo. A parte de cima é o Candide Chuva, amém? E o Candide Baixo, a parte de baixo é esse daqui, que é o Candide Dizer. Mas por que o Candide Dizer e o Candide Chuva compõem o Candide Eletricidade? Então vamos entender por quê. Então o Candide Chuva, ele foi formado a partir da imagem da nuvem de chuva, com seus pingos caindo. Então no início ele era assim, foi modificando, modificando, até chegar no estado atual. Já o Candide Dizer, ele foi baseado na imagem do raio do relâmpago, né? O raio do relâmpago, ele sai da nuvem de chuva e é como que ele crescesse. Então ele vai esticando, vai crescendo, vai se alongando. Então inicialmente ele tinha esse formato, foi se modificando, até ficar nesse formato atual. Agora, por que que o Candide inicialmente de relâmpago, né? Que se alonga, que cresce a partir da nuvem de chuva, também quer dizer o Candide Dizer, moço? Porque quando a gente vai expressar alguma coisa, quando a gente vai falar, as palavras elas são alinhadas, né? Elas vão crescendo, uma palavra aqui, outra ali, outra ali, pra poder formar uma expressão, uma frase, afim pra gente poder se expressar. Então é como se fosse o relâmpago, né? Que cresce, que se alonga e vai crescendo. Então as palavras também, elas vão se alinhando, alinhando e a gente forma a frase. Então por isso que é o Candide Dizer, de se expressar. Então, como a gente viu, o Candide de eletricidade é formado inicialmente na parte de cima pelo Candide de chuva, que é o seu radical. O Candide de chuva, quando é o radical de um Candide, ele expressa condições de tempo, né? De clima. Então, por isso que ele é o radical desse Candide, que é de eletricidade, mas ele também tem o significado de relâmpago. Então por isso que tem o radical de chuva. E a segunda parte, né? Que é o Candide de dizer, que na verdade é aquele significado inicial de alongar, de crescer em comprimento, né? Ele veio da forma do relâmpago e ficou nesse estado atual. Então, esse Candide com esse, formou o nosso Candide de eletricidade, que também tem o significado de relâmpago. E onde que a gente usa esse Candide de eletricidade? Então, principalmente em aparelhos eletrônicos. Então, por exemplo, o telefone. O telefone a gente fala popularmente como D1A, mas o aparelho em si também pode falar D1AQI. Porque o Candide de QI é o Candide de máquina, né? De aparelhos. Então, eu lembro aqui. Por exemplo, também ele é utilizado no termômetro eletrônico. Então, como é eletrônico, se fosse apenas um termômetro, é TayonKey. Agora, como esse daqui é eletrônico, é DENSHY TayonKey. É também utilizado, por exemplo, no piano eletrônico. Se fosse só piano, piano. Mas como é um piano eletrônico, utiliza eletricidade, é DENSHY PIA. É também, por exemplo, utilizado em uma foradeira elétrica. Então, se fosse só foradeira, DORINHO. Agora, uma foradeira elétrica. Então, é DENDO, DORINHO. Também, na escova de dente elétrica. Então, se fosse só escova de dente, é BORÁ. Desculpa, HABORASHI. Agora, como é uma escova de dente elétrica, é DENDO HABORASHI. Por exemplo, também, agora, tá muito popular as bicicletas elétricas, né? Que tem esse assistente elétrico aqui, uma bateria. Então, se fosse só bicicleta, é DENSHY. E bicicleta elétrica, é DENDO, de TENSHY. Também, no cobertor elétrico. É muito comum o uso aqui no Japão de cobertor elétrico no frio. O que faz muito frio no inverno. Então, se for só cobertor é MOFON. Agora, se utilizar a eletricidade para aquecer, esse cobertor é DENKIMOFON. E um outro exemplo, né? É a chaleira, né? Então, a chaleira também é muito utilizada aqui no Japão. Se for só chaleira, é KITORO. Agora, se for chaleira elétrica, DENKIMI KITORO. Agora, vamos ver como se escreve o pandi de DEN de eletricidade. Então, vamos iniciar pelo radical de chuva. Então, esse é o radical de chuva. Agora, o complemento. Então, esse é o candi DEN de eletricidade.